Oi gente, eu vou fazer uma surpresa para Batman Neto hoje, vou colocar isso aqui ó, junto com os Legos dele Quero ver a cara que ele vai fazer quando ele achar, quando a gente vai gravando o vídeo, ele montando Legos, certo? Fiquem aí ligados, não esqueça de se inscrever no canal hein, e dar o like nesse vídeo, até daqui a pouco Curta o nosso vídeo, e assista até o final, pois... Assista até o final Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, e hoje a gente vai fazer um personagem de Lego Olha aqui qual que a gente vai fazer Eu vou ensinar para vocês, como é que faz esse personagem de Lego E como é o nome dele? Eu não sei, eu não fiz Ah, você fez sem nome É Eu fiz aqui como que eu fiz Como ficou legal para mim Se vocês quiserem fazer também, deixe no link da descrição E de comentários né É, e também o Fabio Neto vai dizer o resto É, se inscreva no canal, né, dá o like Dá o like Aperte o sininho também para saber as notificações E siga a gente nas redes sociais Que estão todas aí na nossa descrição E compre nossos livros também Que tem o link para comprar também na descrição do canal Se você é criança, peça permissão ao seu pai para comprar, viu? É Sim, mostra aí como é que monta Assim Primeiro Gente, aqui está as peças que a gente precisa Você pode colocar a cabeça dele de Lego Como você quiser Assim, ó Assim Coloca a cabeça Cadê o rosto dele? Aqui atrás, ó Ah, você coloca atrás do cabelo É Eu gosto mais assim Aí depois Você pega essas peças aqui Que é a mãozinha do Do super-homem, né? É, do carro do super-homem Do carro do super-homem Depois você encaixa na mão Se você quiser adiantar Você faz, tá? Mas eu estou mostrando aqui Ó Aqui essas duas peças Depois Você pega essas duas peças aqui E coloca Essa aqui E aqui Ah, e parece que ele está com Um pezão E está pronto Viu? Ó Super mãos e super pés Ah, ele andando E também Eu quero te mostrar uma coisa Ó também O que dá pra fazer Ó Ah, você quer isso aqui Que você quer mostrar Eu também quero te mostrar Isso daqui, gente Ó Isso daqui é um carro Isso é um carro Ó O carro da polícia É De antigamente Gente, aqui é o carro Todo aqui Esse é um carro que eu montei Tá ali É aqui É o carro da polícia De 1918 Tá aqui, ó É um carro de polícia Antigo É Aqui, tá? E eu queria te mostrar Uma coisa também Ó Se você quiser fazer Uma coisa com ele Quando você terminar De fazer Isso daqui Você pode fazer Isso também, ó Você pega Assim Tá vendo ele em pé Aqui, né? Tá vendo ele em pé? Ó Primeiro você faz isso E depois ele Tá parecendo Que tá andando Ah, olha só Aí andando Não Aí é meio correndo É andando Correndo Aqui andando, ó Aqui andando Ó andando Aí agora Correndo Ah, tá mais Abre mais as pernas, né? É Depois abre mais aqui As pernas Se você quiser fazer Se você quiser fazer um detalhe Que é assim, ó Coloca assim, ó Detalhe Ah, os braços Ah, os braços Ah, ele tá fugindo Que legal Tá fugindo da polícia Que é aquele ali Assim, nós vamos fazer uma coisa Aqui, ó Aqui que eu vou fazer O carro da polícia Correndo atrás dele E tem um policial no carro? Não Não Não, mas não veio um policial no carro, não? Veio sim Aqui Veio um aqui Tem um chapelão E eu queria te dizer Que esse vídeo Eu quero que vocês Compartilhem com seus amigos também Eu nunca Eu nunca disse isso É E eu também quero Chegar A Não sei quantos inscritos Mas só que eu quero chegar Mais Do que A placa de Aquela placa verde De esmeralda Que eu quero chegar Mais do que isso Que ninguém ganhou ainda No mundo É Você gosta muito de Lego, né? Batman, Neto É Eu gosto muito de Lego Você quer mostrar mais O que você tem de Lego aqui? Tá bom Aqui A nova Coff É, ele só fez sair do lugar Ó Eu vou mostrar aqui Os robôs de Lego São os robôs recentes Que você fez Ó Esse robô Deu muito trabalho Meu Isso daqui é uma pá Isso daqui é uma pá Que nasce da Barriga dele Aí depois Mata o outro monstro Na hora É, um robô É robôs pra lutar com monstros, né? É Assim, ó Tá vendo? Que é essa pá Legal Quando o outro robô Tá aqui batalhando Hum Quando o robô Chega perto E faz isso com o robô Depois esmaga o robô Os braços mexem também? Ó, que legal Você fez sozinho, não foi? É Você ajuda de nada De nada ou de ninguém? Ninguém Ó Aqui outro robô Que Esse aí tá preso, né? Ó Muito sensível Nas rodas Gostou? Agora esse robô Que é o menor que eu fiz Tem outro aqui Escondido É Robô aqui, ó Tem o rabo aqui dele As orelhas dele Aqui o cabelo dele O olho dele aqui E os pés dele Tem robôs pra várias coisas, né? Aham E sabe quem fez isso? Esse carinha aqui Foi ele que fez, foi? É Ah, ele é o mestre construtor? E esse outro robô Aqui Que, ó Ó o que eu sei fazer com ele Uh Ah Isso é a cabeça dele girando? É É porque eu coloquei isso daqui na cabeça Essa peça aqui E encaixa aqui no meio Cadê? Aqui Faz isso, ó Nesse bloco aqui encaixa Aqui um pedacinho É, você é muito habilidoso em montar coisas com seus Legos É E você sempre cria em cima do que você monta, né? Vai criando outras coisas além do que vem nas caixas É Tem a caixa aqui Mas vocês podem ver que o carro de polícia oficial já está diferente do dele O dele já tem umas coisas a mais aqui, ó E esses robôs não estavam em nenhuma caixa É É porque eu tenho um Lego misturado Aí dá pra fazer Ah, pera Pera Deixa eu colocar isso daqui Aqui A família dos robôs Eu fiz quatro Além dos que você já tinha feito antes, né? É Teve aquele vídeo que a gente passou também Que já tinha um robô Aquele que anda Aqui, ó A quantidade Peça de Lego Que você tem É Eu tenho mais do que mil Com certeza Tem mais de mil aí Dá pra ver, né? Você pode montar qualquer coisa aí É Tem até mísseis Dêem o like, viu, gente Dêem o like É, meu Olha isso Eu aposto que vocês não conseguem Fazer uma coisa que eu sei fazer muito legal Eu aposto que vocês não conseguem fazer o que eu quero Que Que é um elevador Você faz um elevador de Lego, é? É Eu faço só aquela Porta assim Do elevador Ah Eu pego todas as Quatro portas aqui E depois coloco Em dois blocos Em cima e embaixo Tá pronto Todo mundo aí Que tá assistindo Que gosta de Lego Se quiser colocar no comentário Que você consegue montar as coisas Que o Batman Neto monta Coloque aí Se for seguir a gente no Instagram também Pode partilhar também fotos Vai sair Ah O que é isso Batman Neto Isso é pra isso aqui do nada E o que é isso? Eu não sabia o que isso É um Batman É você? Um Batman meu Olha aqui, gente Quem deu isso? Quem será que deu isso? Meu Deus Não, meu Deus Eu nunca tinha Coisa desse Meu Deus Quem desse Treco gigante Eu 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 não pedi hoje nada Chegou aqui do nada Chegou do nada Meu Deus Aqui do nada O que foi? Quebrou? Ai que pena Isso é pra ser aqui do nada É Isso é pra ser aqui do nada Ah, ele desmota Aqui, ó É tipo um Lego também Que legal Mas é que maior É É um Legão É Legão Eu posso tirar isso O skate, ó O skate aqui O skate também desmonta Pelo que tá dizendo ali Sério? É aqui, ó Olha aqui As rodas Tá vendo? É Dá pra tirar Espera Eu tenho que tentar tirar esse batirangue Tem um batirangue aí? É Ó Ó Aqui Conseguiu? É, tirei Coloca aqui Vamos ver Batmaneto Ah, olha Tirou até a máscara Ele agora virou Bruce Wayne Tem o cabelo também? Cabelo de Bruce Wayne? Não, né? Não É um Mega Lego Aqui o skate Ó, o skate tem três rodas, é? Cadê? É Deixa eu ver É, só são três mesmo Três rodas Agora você pode pegar e colocar em buracos diferentes Eu acho Ih, ele anda de skate Que legal, hein, gente? Isso apareceu aqui O Batmaneto garimpou aqui dos Legos Ó, 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 ó Tá ajudando a cabeça dele E ele vai voar do skate Do bat skate Eu não tô esperando por isso hoje, não Bat board Não Bat skateboard Ó, ó Três Dois Um Bota aqui na parte lisa Vamos ver se ele vai deslizar Bora ver Ih, não fica em pé Ficou em pé? Três Acho que ele não é tão estável, não É? É que só tem três rodas Acho que tem que ficar segurando Pra ele não cair Pra ele não cair Sim, é? Isso Bate skate Mas não é preto nem amarelo É a sua cara Parece você mesmo? O que? A capa? Isso daqui, ó O que? Da trás dele Não tô vendo nada Sua mão tá na frente Aqui É, são as costas dele É, são as costas dele Gente, aqui estamos para O final O final do vídeo É, a gente foi interrompido por uma música É, interrompido por uma música É uma música deste tamanho É, a gente vai ter que caçar ela agora É, a gente vai ter que caçar ela É, não sei Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Né, Batman Neto? Uhum Você gostou do que você garimpou lá no Na sua caixa de Lego? Sim É, é o Batman Neto em Lego Olha aí Você que me deu, né? Foi nada Eu só comprei e coloquei na caixa Você que achou Tá bom? Eu não sabia que você me deu isso hoje, não Foi, foi um vídeo de surpresa Eu não sabia disso Eu gostei muito Que bom que você gostou Dá tchau pro pessoal, vai Tchau, gente Até o próximo vídeo Valeu Valeu, gente Tchau 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 Tchau